Jair Bolsonaro já é oficialmente candidato às presidenciais brasileiras de outubro. O antigo militar, conhecido pelas tiradas e posições polémicas, foi investido na convenção do Partido Social Liberal no Rio de Janeiro. É um dos favoritos ao Palácio do Planalto e deve passar sem dificuldades à segunda volta, uma candidatura que ganha força com a ausência mais que provável de Lula. Em Goiás, no estado de Goiânia, Bolsonaro teve um banho de multidão naquilo que o próprio disse não ser um comício eleitoral. A polémica estalou quando defendeu a liberalização do porte de arma e ensinou uma criança a fazer o sinal da pistola com os dedos. O gesto foi repetido este sábado com uma outra criança. Em resposta, um dos candidatos da esquerda, Guilherme Bulos, disse no Twitter que Bolsonaro não é um adversário eleitoral, mas sim um adversário do Brasil. A campanha de Bolsonaro tem surfado uma onda de populismo e contestação aos partidos e políticos que governaram o Brasil nas últimas décadas entre escândalos de corrupção. Vários têm-se manifestado exigindo uma nova tomada de poder por parte dos militares.